A mais uma aula, nessa aula aqui eu vou te mostrar como fazer um corte infantil de uma forma bem rápida aí pro seu dia a dia. Dá uma olhadinha aqui no cabelo do meu cliente, ó. Ele já tá mais ou menos uns dois meses sem cortar. A gente vai passar aqui um pente 3, pente 2 e o pente 1,5. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês como fazer esse corte aqui bem rápido. Então vou pentear aqui tudo pra baixo, vou só separar aqui a franja e eu venho com o pente 3, ó, fazendo um movimento em C. Aqui você tem que ser bem ágil, não pode demorar muito. A criança começa a ficar irritada, né, então capricha aí, só quem seja ágil, né. Beleza, aqui a gente tá passando pente 3. Essa é mais ou menos a velocidade que eu faço no meu dia a dia. Então é bom pra você já ter uma base de como eu costumo trabalhar aqui no dia a dia. Não trabalho na correria total, mas trabalho um pouco mais rápido do que quando eu tô gravando os vídeos, né. Então é um pouco mais rápido. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Tem cabelo de criança que ele é bem difícil. Ele é bem fácil de criar marcações. No caso dele aqui, ele cria um pouco de marcação sim, que geralmente o cabelo é bem colado no couro cabeludo, mas até que o dele não é tanto. Agora tem criança que é bem complicado. Ó, a gente vem passando aqui o pente 3. Penteia, passa o pente, se certifica. O meu cliente aqui é bem tranquilo, ó. Não se mexe tanto, vai se demorar muito. Aí não tem como exigir muito dele não, né. Então, a criança é bem tranquilo, mas você não pode demorar demais. Agora eu vou passar o secador aqui pra tirar esse excesso de cabelo. A gente vai passar agora o pente número 2. Fazendo aqui o movimento em C. Sempre fazendo o movimento em C, pessoal. É importante isso pra você não criar uma marcação. Eu não sei vocês aí, mas eu aqui corto bastante corte infantil. Então, aqui é mais ou menos 35, 40% do nosso público é infantil. Então, já desde o começo, sempre cortei bastante. E você precisa se especializar nesses cortes, né. Você precisa de ter agilidade. Então, olha só. Repara o cabelo dele, eu tô passando, ó. Mas você já tá vendo que ele vai criando alguns dentinhos no cabelo, ó. Então, isso é comum no cabelo de criança. Mas depois a gente tira com a tesoura dentada esses detalhezinhos. Você não pode ficar ali perdendo muito tempo tentando tirar na máquina. Porque, geralmente, esse tipo de coisa ali não sai. Se você já passou a máquina, já se certificou que tá bem passada e ainda não saiu. Continua, continua o corte. A maquininha aqui tá bem suave, tá? Eu vejo que tem gente que aperta muito a máquina na cabeça da criança, do cliente. Isso aí traumatiza, cara. Você tem que usar, mas tem que ter cautela, né. Não pode forçar muito, não. Eu tava usando só alavanca baixa. Agora eu subi só pra dar um conceitozinho de leve aqui, ó. Geralmente eu não costumo usar a alavanca entre o pente 3 e o 2. Não vejo essa necessidade. Ó, agora o pente 1,5 especial. E removendo esse excesso aqui embaixo, ó. Que a gente deixou. E gradezinho, cabelo infantil, sempre faço de cima pra baixo mesmo. Mais rápido, né. Imagina, imagina que eu crio uma marcação do pente 1. E aí no final, na metade do corte, a criança começa a se mexer muito, muito, muito. E aí, como é que você vai tirar essa linha? Fica difícil, né. Por isso que eu não costumo usar muito a marcação em criança, não. Ainda mais se uma criança que você vai atender pela primeira vez, enfim. Ó, pra ser 1,5, eu vou passar o pente 1 ainda na parte da costeleta ali pra ficar mais baixinho. Acho que tá precisando ainda dar mais uma baixadinha. Vou passar também o secador, já tá incomodando ele. Vamos lá, o pente 1, só aqui embaixo na costeleta, ó. Pente 1 alto agora. Beleza, vamos continuar aqui passando o pente 1,5. Pode baixar assim. Isso. Isso aí, cara. Repara que criança tem essa parte do meio que é um pouquinho mais funda. Você tem que usar a máquina um pouco de lado pra conseguir tirar esse cabelo ali, senão vai ficar muito escuro. Beleza. Vou levantar assim. Isso. Repara, pessoal, que essa parte de baixo que o cabelo é bem coladinho, ó. Você tem que passar bem. A máquina parece que não tá tirando, não tá cortando, mas isso é característica do cabelo mesmo que é mais difícil de tirar, ó. Eu tô passando o e-mail, ó. Eu sinto que eu preciso passar o pente 1 pra ficar melhor. Você vai avaliando aí o corte, né? Você precisa baixar um pouco mais ou não. Vamos passar o pente 1 aqui. O pente 1 alto. Vou passar o pente 1 aqui, aqui atrás também, ó. Agora a gente já vem fazendo o acabamento. Sempre faço o acabamento antes de cortar em cima. E nesse caso do corte infantil é ainda mais importante, porque depois a criança começa a ficar mais agitada. Aí você não consegue tá fazendo. Tirar bem pouquinho. Abaixar um pouquinho assim. Isso. Se precisar, você vai falando aí com o seu cliente, pra ele te ajudar. Vamos pro outro lado. Sempre faço um lado, depois faço outro. Só no final eu vou pra parte de trazo. Vou abaixar um pouquinho. Você tem que tomar cuidado pra não usar uma máquina muito regulada aqui em criança, tá? O pessoal que tem o costume de regular a máquina, tem que ter bastante cuidado pra não cortar a pele aqui da criança, né? Ó. Vou fazendo aqui, que você tem que ir se virando, ó. Aí pode olhar bem pra baixo pro titio assim, ó. Isso. A gente marca aqui primeiro no meio. E depois vai pras laterais, ó. O importante é você fazer o acabamento e sempre ir um pouquinho mais pra trás, pra ver se realmente tá retinho, se não tá. Isso tanto no acabamento, quanto no degradê. Só que o seu olhar, ele vai cansando com o tempo, então você precisa olhar de outros ângulos. Tá feito o acabamento. Agora a gente vai cortar aqui a parte do topo. Ele cortou faz uns dois meses. Então, geralmente o que você tem que tirar a cada mês, geralmente é um dedo que cresce. Um dedo de altura. Então, se faz dois meses, vou tirar dois dedos de altura aqui de cima. Então, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá bem grandão o cabelo dele. Ó. Se fosse um mês, seria mais ou menos isso. Dois meses. Ó. Mais ou menos isso aqui que a gente vai tirar. Ó. Ó. Vamos puxar aqui. Cortei. Um pouquinho pra trás. Corta de novo. Sendo bem ágil aqui pra gente não demorar muito, né? Ó. Cortei no meio. Agora eu venho pras laterais. Uso a mecha do meio como guia, ó. Aqui eu tô mostrando realmente como eu faço no meu dia a dia. Como vocês já viram bastante essa técnica aqui. Então fica legal eu mostrar aqui como que eu faço mais na agilidade, mais no meu dia a dia, né? Acho que é interessante também pra vocês acompanharem. Vocês viram que dá sim pra cortar mais rápido, né? Agora também tem que ter aquele meio termo. Porque, por exemplo, às vezes você tenta fazer tudo muito rápido. E acaba se atrapalhando no processo. Tem que ficar reconferindo várias vezes. Então acho que é um meio termo ali. Você tem que achar o equilíbrio entre a rapidez e a eficiência, né? Cortei. Agora eu vou aferir o cabelo. E já vamos fazer aqui o encaixe do topo pra lateral. Olha só. Jogo aqui todo o cabelo pra baixo. E vou tirar o excesso que tá passando. Olha só. Repara que aqui eu cortei com a máquina. Aqui eu cortei em cima. Isso aqui é o que tá passando, ó. Você pode tirar também aqui. Como é um corte infantil, eu gosto de tirar em 45 graus também, que é com o meu dedo, ó, inclinado. Pra esse cabelo ficar 100% encaixado, ó. Começando a coçar, tá começando a complicar o nosso tempo aqui, ó. Vamos ter que apurar. Posso espanador. Já venho fazendo o pente corrido. Ó. Depois eu gosto de conferir aqui com o cabelo seco também. Então, digamos que 50% é aqui com o cabelo levemente úmido. E o outro 50% eu gosto de conferir com o cabelo bem seco mesmo. Ó, vamos encaixar aqui já a outra lateral também. Jogo o cabelo todo pro lado. Aqui só a diferença é que eu me posiciono aqui na frente do cliente, né. Se eu quiser mostrar aqui como que eu tô, ó. Muita gente tem dúvida em como encaixar esse lado aqui do cabelo. Então, você se posiciona na frente do cliente. Jogo o cabelo aqui pra lateral. E uso o pente desse jeito aqui, ó. Pra trás, ó. Então, coloco aqui. Jogo o pente aqui pra trás. E, ó. Vem cortando. É desse jeito que eu faço desse lado. Geralmente, no começo ali, você passa um pouquinho de dificuldade. Mas depois, bem tranquilo. Beleza. Vou fazer o pente corrido também. E aí, ó. 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 Vou puxar aqui pra ver se tá passando alguma coisa aqui da parte da nuca aqui, a parte do osso ocipital. Então repara, quando eu puxo aqui com meu dedo bem retinho, ó, passando um pouquinho de cabelo. Então vem e encaixa ele também. Você só tem que tomar cuidado aqui pra não puxar esse cabelo aqui assim, ó. Se você fizer isso, você vai tirar muita coisa, muito comprimento, e o cabelo ele vai ficar todo arrepiado. Então ele já tem um redemoinho aqui, se você tirar demais, não vai ficar legal. Então, ó, puxa, mantém aqui como se fosse uma parede, ó, seu dedo retinho. Sempre cuidando aqui com essa parte de trás, ó. E o cabelo infantil, eu gosto também sempre de conferir a parte aqui da frente, ó. Olha assim pro titio, ó. Isso. A gente vai puxar aqui e conferir pra ver se tá retinho. Porque criança não penteia o cabelo, então, se ele for pra uma piscina, ou se ele for brincar e deixar o cabelo pra frente, você tem que se certificar que tá bem retinho. Então só vem tirando um pouquinho a coisa, ó. Só pra alinhar mesmo. Primeiro eu corto no meio, depois eu levo pras laterais. Tá vendo aqui, ó, onde eu cortei, onde eu venho cortar, ó. Depois, eu gosto de puxar aqui, só pra dar uma reconferida, ó. Puxo o cabelo e vejo se tá passando alguma pontinha, ó. Então no nosso tempo limite aqui, a gente agora vai secar e se tiver passando alguma coisinha, a gente vem usando a tesoura dentada, um pouquinho da de corte pra conseguir deixar o cabelo 100%. Pessoal, agora que a gente secou, a gente vem só conferindo, ó. Se tiver algum fiozinho pra tirar. A gente vem fazendo o pente corrido de novo. É importante você ver como o cabelo, de fato, vai ficar seco, né. Não adianta só cortar ele molhado e deixar ir embora. Ainda mais criança, né. Que tá sempre com o cabelo mais natural, então. Vou usar aqui a tesoura dentada também. Então só pra suavizar aqui esse encaixe, ó. Eu venho usando a tesoura de dente aqui, a tesoura dentada, né. Ela faz muito bem esse trabalho de juntar aqui, fazer essa junção entre o topo e a lateral. Vira aqui assim pro titio, ó. Isso. Isso. É isso aí, pessoal. Passar uma pomada aqui de efeito seco. Você não pode ficar demorando muito, não. Senão complica. Bateu o sono, eu acho. Não, né. Não, não. É isso aí. Não.